Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer, eu me chamo Rafael, nós somos aqui do Universo das Cuculentas. E hoje eu vou tentar inventar alguma coisa. Sabe como é que é, né? Domingo, amanhã é feriado. Então, a gente vai tentar inventar algumas coisas aqui. Espero que vocês acompanhem conosco aí no vídeo. Eu vou inventar alguma coisa para mim decorar o jardim lá na frente. Com essas madeiras, eu tenho várias madeiras aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Acompanhe aí. Se gostar do vídeo, já deixe seu like. Compartilhe à vontade. Se inscreva no nosso canal. Sempre a gente está trazendo bastante novidade aí para vocês. Se inscreva no canal. 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 E...